Nesse talhão a gente tinha muito problema com vassourinha de botão, pé de galinha, que são hoje as plantas daninhas de mais difícil controle que a gente tem aqui na região. Que em pós-emergência para o milho RR é muito difícil de você realizar esse controle. No momento da aplicação, na pós-colheita da soja e pós-plantio do milho, as plantas daninhas estavam em pleno rebrote, e nós realizamos a aplicação de um dessecante junto com 250 ml de precar do adengo. A área foi deixada duas testemunhas, onde não entrou o adengo, e onde foi feito o produto você via que a diferença era considerável. Tanto em cima da vassourinha de botão, na supressão do banco de sementes, do pé de galinha também, inclusive naquelas plantas que já estavam em emergência, ou seja, já estava acima do solo, ele deu um efeito ali também, uma pancada, e isso aí que facilitou o controle posteriormente.